Aqui está Perdoa um Bilix Ah, vou saber o que é xingado, se traí este Este ali é minha caixa Ai, vou ir de cordona Jaja Mira, mire Tenemos aqui Joguitos de 10 Joguitos de Play Ah, mire, hay una de game, que es cierto Y Esta cosa Viste que é xingado No lo ves xingado Vamos a ver el primero ese Ah, un Un vibrador Es un vibrador Oh no, no llega el internet, no puede ser Esas bolsas Esas bolsas, no mano, también no dura O tu no tienes fuerza Allí esta Y el repuesto para el xingado control Y ahi esta Hago pausa esa madre Ya esta, este es el que estaba mal Esta al parecer Esta abierta la caja No un bonado de vino Esta Esta como quebrada, no? A ver Esta la nueva Nueva? Esta bien muy gruesa Mientras que sirva todo Ajá Y no se ve tan verguida Como la otra que se ve por rota A ver Vamos a procedir a instalarlo Ahí esta el control Con el cambio Parece que ya esta jalando bien No se queda acabado A ver Esla de a la fuente Esla de a los lados Hacia detrás Hacia detrás Hacia detrás Hacia detrás Hacia detrás Hacia detrás Jajajaja Este botón no sirve No las flechitas A ver, você está gravando, perro? Que que? A ver, aqui está... E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o Pokedex? Não, não é que me falta o charmandero Eu me lembro que tinha os 151 bolos Que pendejada Ve Aí diz que tinha os 150 O Pokémon mais De os iniciales Não, não é que não tenho O Pokémon O que é isso? O que é isso? Ah É O quê? O que é isso? Qualquer A primeira Obvimento Ok, e? Ok, aha Ah, mira Si tiene cajas Esto era lo que quería mudar Todos mis pokémones de cassette Aquí el cassette de 64 Para que no se perdiera Bueno, es todo lo que quería ver Vamos a ver ahora estos Los de Play Doh y el Pokémon Igual hay que mudar los pokémones a Gamecube Y tener un respaldo Y de ahí copiar el dato A las memorias de Gamecube Para por si Las moscas también A ver, vamos a ver Brilla, brilla wey, brilla, mira Brilla De esos que estaban todos asoleados Pero bueno Está pulido Y me lo dieron gratis Así que no me puedo quejar Pero bueno Entonces no se trabe la pendejada En el puto Gamecube Trae su manual Mojado Ah, cabrilla, cabrilla, brilla, va la pendejada Ahorita lo probamos Primero lo jugué Abrilla lo jugué B-B-2-4 Ah, cabrilla, a ver Vamos a ver que tal está el disco Está bem o culero, está bem despintado Está pulido A ver, vamos ver que está aljado Ups, quer dizer que eleita Está zumbando Ahí está Sega AM2 Ops, quer dizer que eleita Oh, mierda, viste que oito me bajó A ver, ya, este, pausa Ahora, a ver, el Street Fighter Vamos a ver que está Igual es pulido No se ve en triagón Quebrado, nada No se ve en triagón Obrigado. Obrigado. Que pedo trae o Third Strike? E os dois? Ai que pedo, eu queria o Second Impact. Muito bom. Esse deve estar aqui, não? Ah, não, esse não. Vamos lá. Vamos lá. Super, super, turbo, chan, normal. Super, quem sei que chingas é super? Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é isso que é Ah, não mames, eu tenho que botar um chinho Ve... Oh, me pegou! Que vergonza, velho Si, velho Que? Ni siquiera le hice un agarre, velho Ve esas mamadas Que? Te agarran en el aire, no? Porque hace rato igual yo lo agarre Uuuuh, me cogieron Tenía un pentejo yo para este juego Jajaja, no mames Bueno, ya vimos Sí, jalón Ya Ya Ahora el KOF 2006 Que es el máximo de mi Impact 2 Pero creo que este no es el... No sé si el gringo fue el que llevo completo O le faltó la regulación igual Igual es pulida Mmm... No tiene, nada 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 más Está sucio Está ahí Nada Obrigado. Você não me encontraste, fui eu que me encontrou, e você está trágico em frente à esquerda. Os demais filhos se julgarão em frente à seus olhos e os mortos. Prenda a cara estúpida! Salve de aqui, salve de aqui! 38 peleadores. Olha as minhas filhas! Olha as minhas filhas. Quero que? Vem ver não, as minhas filhas! Eu estou fazendo tudo, não sei. Mas vamos, vou ver! Vamos, vamos lá. Vamos! 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 Eu acho que tinha até atuendos diferentes Como se vê, não? Que pedo, não? Trae uma armadura puesta, que chingados! Este é o que faz falta... Como se chama? Eu acho que este também se lia... A regulação... Não sei se pare, não mames! Não entendeu o nome, não mames, é verdade? Eu não sei se parece... Eu não sei se parece... Eu não sei se parece, não sei se parece... Que pedo? Não mames! Eu não sei se parece... E depois o negro Que mamada Eu acho que você pode mover em direções Não apenas atrás e frente O que? Não o aumento, certo? Ah, sim E com este não É uma mamada, não? Que pode ver ainda abaixo Que? Tem voz em inglês, certo? Sim, com razão disse, não é sua voz Sim, igual disse, que raro fala E este que escute bem Ah, tem opções de voz em inglês Este não traz manual Me sorprenderia ver o manual Porque este jogo até deve ser azul Sim, é azul Jaja, para os primeiros jogos de Play Le faltaram muitas coisas Este jogo, mas quando saiu Se veia padre O sacaram apresurado por Eu acho que o Play A saída do Play 2, não? Uhum A ver... Sim, não me amas Até a caja se ve bem Vieja, bebe Mira, ponle aqui Vieja Sim, sim Esta mamada foi De um dos primeiros jogos De Play 2 Uy, como resumo ao Play Cabrón E assim, não me metas chingaderas Um dos primeiros jogos de Play 2 E assim, não me metes chingaderas Uy, como resumo ao Play 3 Um dos primeiros jogos de Play 2 E assim, não me metes chingaderas E podes usar esses montes Um Play 3 que tem Backbone Ai queres ver como se ve riu? Se ve bem mojete A ver E está bem 3D mágico 3D mágico Ve we? Exacto Ve we que se ve? Com qual cambies? De mono A ver Meteor, Taz, Combo Los tres puños Y aqui cuáles son los tres puños? No tiene? Tienes que apretar los tres? No mames No? Este que es puño Este también es puño No? Si decía si no? A ver Uuuuup Dos para atrás no? Ajá A ver No mames No mames No mames Si funciona? Tampoco les funciona el analogo en este juego Enán No 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 Esas o en doce jot O Oh O que é isso? Ah, isso é... Um, dois por três, não? Não, não saiu aí, viste? Que pedo... Para mim que tu eres malo... São dois para trás... Puños ou patadas... Ve... Nada mais girar... Não? Se eu estou fazendo para frente... Que mamada com isso? Que pedo? Não mames com isso... Ah, já sei por que... Por que? Os controles te aparecem sempre... Hacia... Donde los debes de hacer... Não... Não... Hacia atrás... Ah... Então, se me volteo... Me vai sair para trás, não? Ah, já... Os agarros são com este... Quadro ix... Uh, já... Não, pois este é dos potos primeiros... Jajaja... Já... É umátil... É umh... É umh... Éh... Éh... Já mamas te atrasiste? Ick Pocket Python? Éh... 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 Vamos a ver... Outro pulido... Vierga... Éh... Também, no? Quantos anos tem essas coisas? Como para os outros... ...luevos... ... 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 Você sempre disse que nunca me ia enterar Se você não era assim o planeaste, não? A lei não significa nada Não se importa nada Não te querias ter medo Isso é exatamente o que querias fazer Eu me lembro que gostei Estas duas estavam bem pulados, os controles As máquinas Até o 3 foi quando... Ah, não me lembro se este é o que é como Tetris, não? Claro que é O Tetris deixou, é algo assim De fato, saiu agora para o telefone, um de esses Um Gamefighter, mas saiu mais bonos Ah, sim, já vi Sim, já vi Sim, você viu? É chido, não? Sim Mas tem poucos personagens Sim Este era o novo, não? Este é o super normal Se lena a barra Estas são três barras E este era o que... Salia como um fantasma Que fazia o mesmo com os combos Me lembro que nas máquinas Habiam pendejos que... Haciam combos de 100% de tu vida No mames, hijo de la virga Juul 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 Tanto Juul Suul Juul Puta Justine Jamal Azul? No mames! Bajava, mas um mandral. L1? L2? Mames também tem vibração. Mames! Siente! Dale! Ay! Si! Vamos allá! Vamos a poner el Pokémon! Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! No mames! Hace un chingo de ruido! Vamos! 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 Vibra! Vibra! É o primeiro jogo que vibra, eu acho Um novo jogo, que não mames Vou se chamar... Miguelinho? Davidito? Ou... Como queres chamar? Miguelinho? A ver se... Gamecube se escuta bem... Cabrón, que le cuesta Que não se atrapa esta amiga Se afirmou... Viste... Viste wii- Música E somente aqui podias conseguir a Lugia com o ataque de Saikobô. E dizia, ele era especial, o que se encontraba nos casetes. Não podia aprender esse ataque. Acho que também o Hobô tinha um ataque especial com o Pokémon Colosseum. Ou como se chama? Ah, que tenho que ver o intro com isso? Não sei, eu vou ver mais de ver. Que? Bombalodo com o Instagram? Bombalodo com o GAMEBOY. Se ve muito bonito. Bombalodo com o GAMEBOY. Bombalodo com o GAMEBOY. Bombalodo com o GAMEBOY. e já era a mesma pendejada, sem mover-te ah, sim, não me ameaçou com as pendejadas eu tenho um salamãs, eu tenho um salamãs eu tenho um salamãs cubo com as fortes eu tenho um salamão eu tenho um salamão acuérdate que é o pokémon do diablos hum, intanto a terra igual que querias could you record Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, mira Está chido Mientras jale todo bien al pedo Ahorita, ya Gravaste estas mamadas, ya? Bewey Tienes que acabar la historia de esta painlejada Para poder intercambiar con los pokémones de Deodote ¿Sale? Pero aquí los pinches requerimientos El Pokédex haber grabado en un centro pokémon Eso es normal, no? Pero aquí, mira, requerimientos para cada versión Rubí, Zafiro Haber acabado el puto juego completo Haber entrado al salón de la fama No mami Del esmeralda El salón de la fama Y luego necesitas haber obtenido el Pokédex nacional O sea, también le tienes que acabar a huevo Jaja Y el otro, haber liberado, ¿qué? La máquina esta Esto es de las islas, ¿no? Creo que salió en las islas 7, 6, 7 y 8 Y ya están mamados, ¿no? A ser pala Verga Pokémones no pueden ser intercambiados Si son de los de sombra Tienes que purificarlos completamente No pueden... No pueden... No pueden... No pueden... No pueden mandarlos si tienen un e-mail Una... ¿qué? Enigmaberry Y... Menos pendejados Huevos Pokémon Ah bueno, esto vamos a ver Y... Mamadria Y bien el... Que lo tenía antes Dice Nintendo Gamecube Lugia negra No lo pude... Capturar porque es fuerte Uuuuuh Mira... El conocimiento es poder Jajaja ¿Qué pedo con esta pinche pendeja? Jajaja Ahí está, eh ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! Para eso ponen sus datos De que no mames Jajaja Ya, ya, wey Perro Ya está No hace caber Si no se pausa esa mamada Jajaja No hay ni nada No hay ni nada A ver, es una caja A ver, es una caja Isso é uma caja, cara. Pokémon Soul Silver. Vamos ver que cai. Ah, sim, se le quita o platino. A ver, primeiro. Parece que é original, cara. Simplesmente metelo, e quando prenda, verás se é original ou não. Para que le pegas. Para que le pegue aqui. Pendejo, né? Ah, sim, sim, se origina. Vamos a ver. Que le podemos robar? Si é que se le puede robar. Que se está pegando, né? Yo que se. Que no se que tu trajes. Que le pones aqui a mis cosas. Bien, hijo de la chingada, ven para acá. Así. Que? Cuatro medallas, veinte monos. Y... Veinte salgo. Otro que no tiene nada en su puto dato. Vale, ma... A ver que tienes. Sparky. Mini JJ2. Y otro re... Que? Tu puto inicial? Para mi que este wey ya se los paso a otro juego, verdad? Uhum. A ver. Uhum. A ver. Que? Tix. Pues si wey ya se... Dijo. Hijo de la verga se robó los manes. Por lo menos no hubieras dejado tu inicial para robármelo. Ya. 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 Si, pendejo. Pues habla. Te estoy diciendo que si. Si wey. A ver este. Vamos a ver hijo de la verga. Si. Pokémon White. Pokémon White. No se ve nada pero. Mmm. A ver. Pokémon White 2. Ahi esta si de original. Jajaja. Luego lo jalo. A ver si este pendejo si le dejo los monos. Lo dodo. A ver si este pendejo si le dejo los monos. No se, caminosos. E aí E aí E aí E aí E aí Nivel 100, este por lo menos le dejó algo no, 80, 59, mira, está hackeado, haces mamo, caja 7, 86, si, si le dejó, si, si le dejó, cositas, ah mira aquí están todo, jaja, chingo de huevos, no sean de los hacks los estos huevos malos, ni idea si aquí salían esas madres huevos malo aminos, pocos perros, pego la mano, bien mano, ya te, jaja, bueno mas o menos Eu acho que ele deixou, não? Olha, os iniciales, eu estava tentando sacar os pokémonos perfeitos, sim. Que me vê? Sim, que não vê? Perdão, estou vindo aqui para que tudo saiba bem. Oh my god, que é esta chingada? Que verdadeira. Mira, também este. E este pato. É o do pato feo, não? Já viste? É o pato feo, wey. Se lhe deixou algo. Vientos, carnal, vientos. Como te chamabas? Tadeo? Bicicleta. Que trae? Ah, mira. Del evento? Quien sabe? Win 2003. Hmm, creo que sí. Tendré que verificar. Ese es el inicial. No prometo agro. Orales. Pinta granita. Ajá. Ay, como rayo de hielo, pendejo. Déjalo. Si, wey. No mames. Pincheta especial. Bien, culadísimo. Déjale su rayo de hielo. Bueno. Bueno. Bueno, menos. Les dejo algo. Ya, úsalo. Este es el único que viene completo. Jajaja. De todo el paquete. Manual. Mira. Para la mamá. Oye, amigo. Se te olvidó tu... Tu recibo. Tu esta madre de Game Planets, eh? Jajaja. Ay, wey. No, no viene tan completo, eh? Nada más traía el manual. Me faltan las pendejadas de promociones y esas cosas. No, a ver. Ahí está. Vamos a ver si este wey también le dejó cositas. Jajaja. Quién sabe. A ver si me dejaron un Victini. Wey. No manches. Otro legendario de los de evento no más. Neta que Nintendo la cago el cerro del Nintendo Wi-Fi. Chima chingadera. A ver qué traigo. Mmm, qué? Un huevo. Es una caca. Ah. Mírense. Yo creo que ya se le sacó todos los Pokémon. Hijo de la chingada. Vamos a ver. Se le acabó la cinta. Para la grabadora. Juliet. Pura verga, eh? No mames, no mames. Le dejó un puto mono feo, verdad? Ajá. Verga. Jajaja. Si se la remamo, eh? A ver. No mames, no mames. Le dejó un puto mono feo, verdad? Sí, este sí le robó todo. Sí, este sí le robó todo. Pasadito de verga, eh? Pasadito de verga. Ya. 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 A ver. Diamante. Este sí trae caja original. Y sí está original. Ya sabes que solamente lo metes. No, puto. Peti. Uy, está. Este es uno de los míos, no? De los que... Uy, vendí hace un chingo. Jajaja. Aquí está Platino. Verga este que pego. Está sucio. No, wey, wey. Me falta un cacho. Que lo quemaron o qué. Ajá. Y aparte, es una biloja. Bien impresa de tu, eh? Ajá. Y cortada. Y cortada. No, 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 no. Era autista el pendejo. Ajá. 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 A ver. Dejala, hijo de tu puta. Ajá. Ocho medallas. TóquedX. A ver. Y no tiene la... El mystery gift. O que? Por que tem uma espécie de giratina? É aqui, se tem coisas boas, sacar o mistério aqui, roubar-se-las. Estava, eu acho, corretando aqui um mono. La Fion, este era novo aqui, o Glacen também. Su inicial. La Portuga. Que se chama? Calamar, não me lembro como se chama. Calamira, Calamira. Calamira, Calamira. Calamira, Calamira. Calamira. Calamira, Calamira tem essas coisas boas. Aqui não tem nenhum Shining, não, ele apenas jogava por jogar, um huevo, um boleão, que dizem? Tô Luis, merda Oye, você sabia que havia mais letras? O que se não é? É para roubar-les, é o de aqui. É um, é um page pro. Um page pro. Um page pro. Um. Não, não tem muito. Um pouco que tem, não serve. O que não serve? Para roubar-les os ítems e quitar-les as TMs. Ou seja, também se as jogou, não? para roubar e tudo isso não tem mais que lhe quedam porque não tem todas o que? a ver, com o lápis e isso me gostava quantos pokémons e aí? puteiro aqui que lo vio? a lo mejor es el que esta correteando mira no esta su palica tampoco atrapado a estos o los mató el pendejo e não me atrapou a este ni siquiera estaba, verdad? bueno ya ya aqui esta a ver ahora el ultimo jueguito perla quemado edición quemada raro de encontrar mira aqui 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 É rara Ocho medallas Não é o mesmo pendejo? Como se chamava o outro? Não me lembro, não vi Com sua dita aí Sim, giratina Glyscore Empolion Fiatrano Palkia Este güey no le quita las cosas Simido, no me lembro A ver papacito, si sabes de naturalezas, vos te le ponés o solo juegas Que le juegas Creo que sí, güey Mil Este ni es suyo Pero ya lo tiene Pero ya lo tiene Con cual huele? Na mame, es que le pusiste esa gelatina Déjalo No mame Deja que huele la gelatina A ver que tiene para robárselo todo también Algo que sí se la remamo fue el del white, no? Ajá No tiene nada De hecho no, esto es normal ahora Esta cosita hermosa O no? Ajá En tu cara De matame por favor Bueno, esto sí tiene aquí esa cosa fea Ajá 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 Aguay Ajá 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 Não, não está bom. A natureza estava bem. Não, a habilidade está bem. O Sidra. Um Neibu. Não tem Shines. Tem uma estrelinha. Hielo e só tem duas mamães. Fuego, lucha, insecto. Esta madre é um insecto? Vamos ver. É um insecto. Eu crei que era uma planta. Como nunca use. Viste que é normal. E esta coisa? Normal. Ele o viu com cara de insecto. E ali, se queda. Uma vallena. Uma vallena. Uma vallena. Fantasma, eh, wey. Tiene que ver. O único puto fantasma é esse. E aí. Tu, déjalo. E aí. E aí. Ele meteu todo pelmazado a la verga. Hierva, agua, tierra. E aí. 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 O que é de zero, não? Andale. Sim, sim, super elétrico. Uff, é corriente, é corriente. Volador. Tinha um Jinx, um volador. Um Sheldon, um volador. Um Goldin. Bom, assim os peças podem voar. Como o Charizard da primeira geração que não podia aprender a voar. E diz aí que seu tipo é volador. E por que Dodu e Dodrio se podiam voar? Se podias ponerle voar? Se não tem alas. Usam as cabezas como alas. É um enigio mais, wey. E esta coisa me gostava. E já. Bem, não. Não o deixou tão bom. Mas... Aí está, dois, três. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.